Fala meus amigos, tudo certo, tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui hoje pra fazer mais um vídeo que não é de costume, não é rotineiro aqui no canal, que é um vídeo de unboxing, né? Que é um unboxing, na verdade, que, tipo assim, já tá datado, mas pra mim aqui, como é apenas pra registrar aqui um videogame novo, né? Um console novo no canal, como vocês já viram no título do vídeo, estamos aqui com o Nintendo Switch, Nintendo Switch, certo? É, bom, é o primeiro Switch que eu compro, né? Afinal, né? Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando Nintendo Switch, né? Enfim, galera, comprei esse Nintendo Switch pra trazer conteúdo pro canal e também porque eu tava morrendo de vontade de jogar Pokémon e a gente vai ter série de Pokémon no canal com toda certeza, meu amigo. Então, fica preparado aí que vamos ter série de Pokémon no canal. Vamos lá pra abertura aqui desta caixa, né? Eu ainda não abri. Certo, minha gente? Rompei aqui os lacres com a ajuda do estilete, muito cuidado. E aqui, bom, eu uso a webcam, então tem lá uma posição muito boa pra fazer o unboxing, né, gente? É, temos aqui o queridão aqui dentro, ó. Temos aqui o queridão aqui dentro, né? Parece um tablet, né? Parece um tablet, cara. Muito engraçado esse vídeo. Calma aí que eu tô tapando tudo aí, ó. Muito engraçado, cara, porque parece tipo um tablet mesmo. Deixa eu pegar ele aqui. Eu acho que eu já mostrei, né? A caixa aqui é aberta. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo abrir. É porque essa caixa aqui é bem dura, né? Pera aí, gente. E também o microfone tá bem aqui na frente, ó. Aí a caixinha dele, tranquilão. E os Joy-Cons, acho que é esse o nome. Deixa eu afastar um pouquinho o microfone e o áudio vai parecer um pouquinho mais longe pra vocês, né? Vamos pegar aqui o garotinho. Olha só. É bem... Cara, é bem pequenininho. Parece um tablet mesmo, hein? Aí tem aqui os encaixes aqui dos controles, né, do Joy-Con. Calma aí que eu já vou abrir. Vamos tirar tudo da caixa. E a cor aqui, cara, a cor é bem bonitinha, hein, gente? Pra vocês aí no vídeo, eu acho que vai estar parecendo talvez... Ó, na luz parece tipo um laranja. E é laranja mesmo, é tipo... Laranja? Cara, nem sei que cor que é essa. Parece um laranja, ó. Mas ao mesmo tempo também parece um vermelho, ó. Dependendo se vocês verem na sombra aqui. Deixa eu tentar fazer sombra aqui, ó. Fica parecendo um vermelho, cara, ó. Tá vendo? É uma cor meio esquisita, entendeu? É uma cor meio esquisita. Certo? Aí tem o azulzinho. Bacanão. Aí, no caso, a caixa é por compartimentos. Olha só. Tirou ali o compartimento. Beleza. Vamos jogar fora. Calma. Não, mentira. Joga fora, não. Tem que encostar aqui no chão. E aqui dentro tem mais coisas, galera. Temos aqui... Fonte de alimentação. Fonte de energia. Certo? Colocar aqui do lado. Temos aqui cabo HDMI. Original do console. Obviamente, né? Cabo HDMI... Tô falando original do console, porque hoje em dia cabo HDMI é tão barato, cara, que tipo, né? Dá pra você comprar aí com 5 reais, né? Mas enfim, é bom. É importante vir. Temos aqui o... O encaixezinho dos Joy-Cons, né? Eu não sei o nome... Eu não sei... Fãs da Nintendo, me desculpem, tá? Eu não sei o nome de tudo. Não sei se tem o nome aqui desse troço. Eu não sei o nome desse negócio. Mas é pra encaixar os Joy-Cons e fazer ele virar um controlezinho. Certo? Deixa eu colocar aqui tudo de lado. Primeiro eu quero tirar tudo que tá dentro da caixa, né? Ok, belezinha. Tirei aqui. Ah, tem... Cara, isso aqui é bem legalzinho. Cadê o outro? Tá aqui desse lado. Peraí. Achei. Aqui é os negocinhos, ó. Pra encaixar os Joy-Cons e jogar de duas pessoas. E também dar o apoio aqui pra você não deixar cair, igual acabei de fazer. Igual acabei de fazer aqui. Um caiu no chão. Ao vivaz. Pronto. Tá safe, gente. Não quebrou não, tá? Não quebrou não. Só caiu ali, mas não quebrou não. É porque eu virei o saco do lado que tava com a abertura aqui, ó. Certo? Coloca aqui do lado. Vamos ver o que vem mais aqui. Vem um negocinho aqui. Bem-vindo à família... Bem-vindos à família Nintendo. Né? Cartãozinho aqui da Nintendo. Já falando dos... É porque tá com bastante luz ali, ó. Falando dos games e tudo mais. Certo? Acho que não tem nenhum... Ódio aqui nem nada. Manual. Imagino que seja manual. Vamos colocar de lado. E aqui seria o quê? O que é isso aqui? Ah, o dock. O tal do dock lá, né? Acho que é dock o nome, né? Olha só. Tá aqui. Grulhado. Tranquilão. Tiramos. Mais uma proteção. Cara, eu sou meio bruto aqui no negócio de unboxing, hein? Meus unbox é assim mesmo, ó. Tá caindo até o papel. Sai daí, caixa. Pronto. Já me livrei da caixa. E aqui tá o tal do dock que você vai colocar pra jogar na TV e também carregar, né? Dá pra carregar sem o dock também, pelo que eu já pesquisei. Aqui atrás tem uma abertura pra ter acesso aqui à placa de... Eu acho que seria tipo um hub, né? Podemos chamar de um hub, né? Porque tem aqui uma USB, HDMI e também o adaptador da fonte de alimentação, né? É que... Cara, é interessante que tudo é feito pelo USB-C, né? O encaixe aqui do dock é tudo USB-C. E tem mais duas USB aqui do lado, galera. Olha só. Duas USB. Eu não sei se Switch pode usar... Eu não cheguei a pesquisar se ele pode usar HD externo pra instalar os jogos, né? Seria muito bom. Dock está aqui. Beleza. Tá. Deixa eu colocar aqui de lado tudo, porque minha mesa tá bem bagunçada. Temos aqui também, que eu comprei junto, o controle Pro. Comprei aqui o controle Pro também, né? O controle Pro... Por que eu comprei o controle Pro? Porque eu já vi muitos comentários falando... Enquanto eu vou falando eu vou abrindo aqui. Já vi muitos comentários falando que esse Joy-Con é muito frágil, ele acaba quebrando. E um amigo meu também, ele teve o Switch, ou ele tem aí no Switch, nem lembro se ele ainda tem. E ele falou, e ele me recomendou. Cara, assim que você comprar o Switch, compre o controle Pro, porque os controlinhos lá são bem frágeis, né? Então assim. E também eu prefiro jogar nesse aqui. Então eu preferi comprar o controle Pro. Removi aqui os lacres. Pronto. Vamos abrir também o controle. Calma lá, meus amigos. Olha lá. Tem papel. Papelão, né? Na verdade. Papelão. Aqui está o controle. Vou tentar não deixar cair, por gentileza. Aqui dentro tem mais um cabo aqui que eu já vou mostrar. E aqui está o controle. Eu estou mostrando mais para vocês do que eu mesmo olhando, né? Olha lá. Controle Pro. Bem bacana que ele seguiu o padrão do Xbox, né? O padrão de controle que a Microsoft começou a fazer com o Xbox, que é um direcional aqui, um direcional aqui, né? E aí fica... Eu não sei. Eu prefiro até esse aqui. Eu prefiro esse padrão, gente. Do que o do Playstation, que é os dois juntos, né? Eu prefiro esse aqui separado. Eu acho que fica mais confortável de jogar. Controle bem levinho. Até que é bem confortável aqui na mão. Se encaixa bem na mão. Não é um controle muito grande. Maneiro, cara. Curti. De primeiro momento eu curti, né? E aqui dentro da caixa, galera, tem também mais um papel. Vamos lá. Vem, meu filho? Garantia. Garantia. Não é manual nem nada. E cabinho USB-C, né? Aliás, veio o cabinho USB-C aqui? Eu não vi. Ah, não. Do Switch eu acho que nem vem, cara. Vem cabinho? E olha lá. Nem vem cabinho USB-C pro Switch. Não vem não, gente. Então aqui, temos aqui o cabo, oficialmente, né? USB-C da Nintendo, que veio com o controle Pro. Dá pra usar no Switch também. Sei lá pra quê. Mas dá pra usar também. Ok, deixa pra lá. Deixa eu tirar as caixas daqui pra eu ter mais espaço aqui. E a gente fazer o que tem que ser feito. Prontinho. Feito tudo. E aqui, galera, também comprei junto, né? Isso aqui já não é da Nintendo, mas tudo bem. Tem um cartão SD de 128GB pra colocar os jogos, porque, né? Os jogos são bem baratinhos da Nintendo. Isso aqui é... É... Sarcasmo, né? É uma ironia, sarcasmo. Os joguinhos são bem baratos, sabe? Então, eu vou comprar bastante jogos. Não, mentira. Mas eu vou comprar os joguinhos, obviamente, pra colocar aí pra estar gravando pro canal. Um deles vai ser o Pokémon, né? Bom, isso aqui eu não vou abrir em vídeo, não, porque não tem interesse, né? Vamos lá agora montar aqui o Switch. Vamos montar o Switch aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ih, já caiu o controle e já quebrou, né, meu filho? Eu tô deixando cair tudo, gente. Olha só que delícia, hein? Olha, até que é bem firme o direcional, hein? Direcional até que é bem firme, hein, galera? Interessante. É interessante mesmo. Cara, é muito diferente. Parece um tablet com encaixes, sei lá. Deixa eu pegar agora direito, que eu tô vendo que tem um latinho do saquinho aqui que tá aberto, né? Olha lá, vamos lá. Ok. Não deixei cair. Aqui. Direcional. Os botõezinhos aqui. Aliás, uma coisa muito interessante também, ó. Esse aqui eu vi no vídeo de... De unbox aí de outro canal, né? Não vou falar o canal porque eu não lembro qual foi o canal. Então eu não posso falar porque eu não lembro qual foi o canal. Olha só. Temos aqui, galera, esse apoiador. Ele tem ali, ó. Acho que tá dando pra vocês verem. Um mais, né? E aí este mais significa que você vai encaixar com este mais aqui, ó. Vai encaixar esses dois aqui. Deixa eu até encaixar a primeira vez aqui. Vamos ver. Como é que funciona? É só empurrar, né? Não vou quebrar não, né? Encaixou. Olha lá. Haha, garoto. Virou aqui, ó. Controle pra jogar de duas pessoas, ó. Vai lá das melhores posições. Mas dá pra jogar. O importante é que dá pra jogar. Não fica das melhores posições. Pra tirar eu acho que tem um botão aqui, ó. Nossa, que medo, cara. Que medo de quebrar essa parada. Era o botão mesmo, tá certo, gente. O outro eu nem vou encaixar. Agora a gente vai encaixar, na verdade, direto no Switch. Deixa eu tirar ele agora com muito cuidado porque esse aqui se cair e quebrar vai ser mais caro o negócio, né, raposa? Olha só, açoitão. Ó, o Switch. Switch em mão, gente. Aqui temos lá, pelo que eu vi também nos vídeos. Aliás, esse aqui eles mudaram, né? Se eu não me engano, na versão anterior... Essa aqui é a versão mais nova dele. A versão até nacional, se eu não me engano. Eles mudaram aqui. Isso aqui tá áspero. Anterior a esse, o primeiro Switch, era liso isso aqui. É esse apoiador aqui, ó. Que é um apoiador pra você jogar na mesa. Você coloca lá assim, né? Joga lá na mesa. Com os Joy-Cons separados. E aqui também vai encaixe do cartão SD. Cartão SD vai aqui. Certo? O SBC. A tela vai ficar cheia de dedos mesmo. Não tem jeito, vai ficar cheia de dedos. O que mais tem aqui? Entrada de fone. Olha só. Entrada de fone, entrada do jogo. Saída de ar. Não pode ser bloqueada. Nunca, nunca bloqueei isso aí. E o outro é o quê? Volume. Volume e o botão de ligar do lado de cá, ó. Olha, quase focou ali pra vocês, ó. Certo? Vamos lá encaixar aqui agora. Vamos encaixar aqui agora, meus amigos. Eu vou tentar não deixar cair isso aqui, ó. Ó. Bonitinho, cara. Ok. Encaixamos. É uma sensação meio estranha, né? Eu nunca tinha pegado assim no Nintendo Switch. Cara, é bem esquisito. Tipo, é legal, mas parece tipo um mega tablet, sabe? Um controlão de tablet assim que está com o tablet. Obviamente não é o tablet, gente. Eu sei que não é, né? Certo? Encaixado. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar pra vocês. Ah, esqueci de mostrar ali. Pera aí. Encaixando. Pra tirar do... Aliás, pra tirar aqui do Switch, achei bem mais fácil do que tirar daquele apoiador ali, que eu não sei o nome, tá? Ó, aqui. Travou. Apertou. Puxou. Bem mais tranquilo. Do outro lado eu tive mais trabalho pra tirar, hein? Tem também o controlinho ali. Calma aí. Deixa o Switch aqui. Eu já vou ligar ele. Tem também esse controlinho aqui, né? Dá pra encaixar aqui pra usar como um controle também, ó. Deixa eu... Coloquei. Certo? Vou tentar fazer o contrário agora. E pra cá. Ó lá. Colocou. Virou um controle. Não é tão confortável quanto o Pro. Ó, dá pra jogar? Dá pra jogar. Óbvio. Dá pra jogar, né? Nintendo fez um negócio pra jogar. Mas assim... Não é das melhores posições, galera. Não é das melhores posições pra você estar jogando, não. Mas, né? Dá pra jogar. Tranquilão. Certo? Vamos ligar o Switch agora, porque não tem mais nada aqui. O resto é só cabo. Não tem mais nada pra fazer, galera. Ih, acho que tá sem bateria, hein? Não, ligou. Ligou o Nintendo Switch. Inclusive, dá pra ver ali eu me gravando ali, ó. Pelo reflexo. Primeira ligação aqui do Nintendo Switch. Agora é pra configurar ele aqui, ó. Essa luz é muito forte. Olha lá, ó. Plays e tal. Escolhi a linguagem do console. Bom, meus amigos, estamos aqui no menu do Switch. Não dá pra ver nada, porque não tem nada. Não tem jogos, não tem nada, porque eu ainda vou comprar os jogos pra colocar aqui, né? Ainda tem que fazer login também na conta da Nintendo. Ele tem aqui novidades. Eu acho que deve ser só notícias da Nintendo. Deve ser notícias aqui da Nintendo. No caso, aqui do lado, tem ali a eixo... É porque tá muito claro, cara. Deixa eu ver. Eu tenho que ficar abaixando assim, ó. Ali do lado, gente. Aqui do lado aqui. Cadê ali, ó? Amarelo, a lojinha da Nintendo. Do lado, eu não sei o que que é. Deixa eu colocar lá. É, álbum de fotografias. Aqui é comandos. Comandos aí. Olha lá. Beleza? Aqui, definições do console. Eu vou tá mexendo tudo isso aí em off. É só pra mostrar pra vocês, né? Eu poderia gravar com a tela... Com a captura de tela, mas eu vou fazer isso depois. Em outro momento, né? Cara, e eu acho que é só. Pelo que eu tô vendo aqui, é só, galera. Aparentemente é só. Eu vou ter que descobrir as funções sozinhos. E, cara, esse aqui é o nosso Unbox do Nintendo Switch. Eu sei que não foi um dos melhores que você já assistiu, mas é o meu Unbox aqui meio desajeitado, né? Só pra mostrar que agora a gente tem o Nintendo Switch e também vamos gravar jogos do Nintendo Switch no canal. Um deles, Pokémon, né? Eu acho que eu vou começar com o Pokémon Let's Go Pikachu pra eu ter uma nostalgia lá quando eu jogava Game Boy. Cara, que eu adorava demais jogar Pokémon no Game Boy Color. E a gente vai começar provavelmente com o Pokémon Let's Go Pikachu. Tem o Let's Go Eevee, mas eu prefiro pegar o Let's Go Pikachu, que é mais nostálgico pra mim. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!